Música Iniciar a vida acadêmica nem sempre é fácil. Às vezes saímos direto do ensino médio para a universidade e precisamos nos adaptar a uma nova rotina. Pensando em facilitar a vida dos novos estudantes, a Unicentro realiza todos os anos a recepção aos calouros, uma oportunidade para que os novos acadêmicos possam começar a conhecer o dia a dia e a estrutura da instituição. A reitoria entende que receber os alunos para um curso universitário é um evento importantíssimo. E aí nós comparamos até uma família quando recebe uma visita, quer receber muito bem essa visita, quer receber, acolher com carinho. E é dessa forma que nós entendemos aqui na universidade essa recepção aos nossos calouros. É uma forma da gente tratá-los bem, acolher bem nessa etapa importante na vida deles. Além de conhecerem o funcionamento da vida acadêmica aqui no Campo e Santa Cruz, os calouros também puderam conhecer e participar do Cultura e Café, evento cultural que já é tradição aqui na Unicentro. E a primeira edição desse ano do sarau que junta música, arte, poesia e café não poderia ser em um dia diferente. A diretoria de Cultura queria mostrar aos recém-chegados que a universidade vai muito além da sala de aula. Eu contribuí para o aluno ficar mais tempo aqui, eu curti esses espaços que são deles, na verdade, então se sentir um pouquinho mais em casa e mais à vontade, com certeza. No Campo e Santa Cruz, os estudantes foram recepcionados em três horários diferentes, para que nenhum curso ficasse de fora. Além de um vídeo institucional sobre a universidade, os novos alunos também acompanharam apresentações culturais, como a do coral Unicanto. O diretor de campus, professor Ademir Fanfarribas, destacou as diversas oportunidades que a Unicentro oferece durante o período de graduação, como a pesquisa, a extensão e o ensino. Cada aluno deve procurar a sua característica, aquilo que lhe interessa, procurar professores, procurar os colegas e se inserir no meio da academia, porque a academia tem muitas oportunidades. Agora que conheceu as oportunidades que a universidade oferece, Bruna quer aproveitar a Unicentro em todos os quatro anos do curso de pedagogia. Sim, eu acho muito importante, porque isso incentiva a gente, como a gente é calor, não conhecemos muito bem onde fica cada departamento, e isso nos ajuda muito. Já falaram sobre o IC, sobre pesquisa, já explicaram pra gente tudo sobre o PIBIT.